Música Foi um sucesso o primeiro pocket show do DVD Aline Barros e Companhia 3 na FENAC da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A cantora reuniu muitas crianças e adultos. Foi uma noite de alegria, pulos e muita animação. Música Eu estou muito feliz, foi muito bom aqui hoje na FENAC. Eu acho que nessa série eu ando aqui mais feliz do que chegaram, né? Música Canta aí! Música A Aline Barros tem ensinado através dos DVDs a importância da palavra, da obediência e esse último DVD ensina bastante sobre a palavra de Deus na vida da criança e na nossa vida também. E a Camília assistindo o DVD já começou a aprender várias coisas, além do que ela já aprendeu nas escolinhas dominicais. Então eu acho muito importante, porque através do entretenimento acaba passando uma aprendizagem. Há uma cantora espetacular, muito simpática, que cativa as crianças e os adultos também. A garotada cantou todas as músicas junto com Aline Barros. Foi um evento emocionante e abençoado por Deus. Pisa! 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 Passar de mais valioso, de mais precioso. Um beijo grande no coração de todo mundo.